Animais vítimas de maus tratos, essa é de arrepiar, passam fome. Eles chegam a matar uns aos outros para comer, para sobreviver. A denúncia partiu de moradores do bairro Capão da Embuia, em Curitiba. Uma casa, gente, abriga cerca de 30 cães na rua Nicolau Galbino. E segundo os moradores, os cães estão abandonados, doentes, passando fome. E eles chegam a matar um cachorro para poder comer, se matando entre eles. Tem um vídeo aí, esse vídeo, que mostra esse desistiro dos catorrinhos. A situação precária, difícil, se matando, morrendo, comendo um. Tem um vídeo aí, libera aí, libera aquele trecho aí, libera aí, dá uma olhada aí. A gente tirou alguns trechos aí, porque a equipe tirou, porque é muito pesado. É muito forte para o horário aí, alguns trechos, viu? É muito complicado. Ali, gente, o que eles estão fazendo? É um outro cachorro, não é outro animal, é outra espécie, não. É outro cachorro ali, ó. Mas não dá para colocar com nitidez esse negócio aí, porque é meio complicado, é meio forte demais. Mas já serve para você se indignar, para você se revoltar. Os moradores conversaram com a nossa equipe, libera aí, vamos lá. Os animais aí andam se degladiando, um se comendo, o outro por falta de alimento, por falta do alimento, até, inclusive, água. Não tem nada ali se constatar, não tem água, não tem, né, tipo de... O problema não é para os cachorros, dá dó dos animais e dos vizinhos também, né, que tem que viver com o cheiro, que é bastante forte, né, porque ela estoca, inclusive, fés dos animais, né. Então fica ruim aqui para o pessoal da vida, aqui da região, do bairro aí, que fica incomodado com essa situação aí. É difícil, né, difícil pelo cheiro, a gente não tem condição de abrir uma janela, é, né, hoje ainda está ventilado, ainda passa, mas um dia que está abafado, é insuportável ficar aqui. E os animais, inclusive, se matam. Eles se matam, eles se matam, porque não tem alimentação, não tem água, não tem cuidado. Então, eu acho que até uma lei de sobrevivência ali, eles mesmos se matam. E a gente é obrigado a conviver com isso e sabendo que, às vezes, a dona está dentro de casa, isso está acontecendo e não está sendo feito nada. Olha, nós tentamos falar aí, nossa equipe tentou falar com a dona da casa, responsáveis pelos animais, mas ela não nos atendeu, não, os moradores dizem que dificilmente ela aparece. Ninguém nos atendeu lá, né. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente informou que uma equipe da Rede de Proteção Animal esteve no local e deu início a um acompanhamento veterinário nos cães. É isso que a gente tem aí, de informação. Fizemos a denúncia, partiu aqui do Brasil urgente essa denúncia, que talvez as autoridades amanhã possam tomar alguma providência, Sociedade Protetora dos Animais. Não tentaram entrar em contato com a Sociedade Protetora dos Animais, não? Ah, não poderia hoje? Não poderia atender hoje? Tinha audiência e tal, lógico, em seus compromissos, mas que já está ciente do caso, segundo a nossa equipe que repassou, e amanhã vão tomar providências a respeito deste caso aí. Sei que os vizinhos denunciaram, a nossa equipe cumpriu com o papel de mostrar também tudo isso que está acontecendo. Parte do que está acontecendo, tem parte aqui por questão de responsabilidade, tem muita criança assistindo neste momento, e não é justo ver certas imagens aí. Não aqui através do Brasil urgente, viu? Pode até ter outros que vão mostrar, mas aqui não. Não, não.